Estimados diocesanos de Cruz Alta, estamos próximos do dia de Corpus Christi, dia da Eucaristia. E nesse dia, normalmente, nas paróquias, nós fazemos uma coleta de alimentos e de roupas para os nossos mais pobres. A Eucaristia, Cristo que está entre nós, é também a solidariedade para com todos. A Eucaristia é pão para quem tem fome e fome de Deus a todas as pessoas. E nesse ano, sobretudo pela pandemia, vamos ajudar mais. Vos convido a sermos mais solidários com os mais pobres. Eles são muitos entre nós. Nós já sabemos o quanto já ajudais aos pobres nas vossas paróquias. Por isso, eu desejo dizer para vocês, continue sempre este caminho. Caminho de ajudar, de abrir o coração. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.